Olá pra você que nos acompanha pela DTTV. Olha só, nós estamos indo agora fazer uma visita na segunda-feira do livro, que esse ano já está sendo promovida pela Academia Caciência de Letras, Paulo Tavares da Gama. Na última sexta-feira, dia 18 de maio, tivemos a alegria de transmitir ao vivo uma cerimônia histórica na nossa cidade. O lançamento e a posse dos membros da Academia Caciência de Letras, Paulo Tavares da Gama, que já promoveu dois eventos. O primeiro, o lançamento de livros de autores cacienses. E hoje, neste domingo, dia 20 de maio, acontece também a segunda-feira do livro, aqui na Praça do Coreto. Olha só que lindo esse espaço, os livros estão aqui expostos. Você vai conhecer um pouquinho de livros que foram lançados agora, livros de cacienses que foram lançados já há bastante tempo. Temos aqui livros da Dora Borges, que lançou na Casa da Cultura, já através da Academia Caciência de Letras. Livros da Doutora Rosalba Garcia Brusiqueze, livros do Doutor Luiz Alberto Salerno Miguel, livro do Vatercides Freitas. Vamos passear um pouco pela Feira do Livro, vamos conhecer um pouquinho essa cultura caciense, essa cultura literária. E as pessoas vão chegando aos poucos, conhecendo então o trabalho dos nossos. Olha só o livro do Ricardo Bastos Machado, Pulpe o Cachorrinho Bondoso, uma literatura infantil, que também está aqui em exposição na segunda-feira do livro, já promovida pela Academia Caciência de Letras, Paulo Tavares da Gama. Veja aqui o segundo livro, a segunda obra da Doutora Rosalba Garcia Brusiqueze, que foi lançada lá no Boulevard Shopping e foi registrada também pela DTTV. Vamos passear um pouquinho mais, olha que preciosidade! Um dos primeiros, se não o primeiro livro, do Ricardo Bastos Machado, Memórias Sentimentais de Ultragem e Pudor. E aí a gente olha só a alegria de relembrar o professor Antônio Cândido, a sua ligação, seu vínculo com Cássia. Que lindo, está maravilhoso, muito bom gosto a ornamentação. E aqui vão ficar expostos os livros dos cacienses. Você está vendo aqui as pessoas chegando, visitando. Uma mesa para autógrafos, as pessoas que quiserem vir para cá, comprar os livros, receber o autógrafo dos seus autores. Aqui, vamos olhar um pouquinho para o lado de cá. Olha só o livro do Padre Francisco Alberti, em parceria com o Dr. Armando Fernandes Filho, Justiça, um sonho eterno. Também temos aqui o livro Sonhos, 21 autores, Odisseia de um Imigrante. E como a gente sempre disse pela DTTV, Cássia é um berço de cultura, de música, de literatura, de poetas. Doutora Rosalba, que já lançou pela academia o seu terceiro livro, a sua terceira obra. Bom dia, não? Boa tarde, doutora. O que está achando da segunda-feira do livro? Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Cássia, Santa Rita de Cássia, que mais uma vez nos abençoa e me agracia com uma festa maravilhosa. Obrigada pela oportunidade. Estamos aqui insistindo mais uma vez na cultura desse país, que há de ser brotada, como está sendo brotada aqui em Cássia. Eu, de forma modesta, vou tentar contribuir sempre com a ajuda e parceria dessa profissional ilustrada que está ao meu lado. É isso. São obras muito boas, maravilhosas para todos os gostos. Tem romance, tem traição, tem amizade, enfim, ficção. Estamos esperando ser hoje e sempre aqui na nossa cidade, que é um privilégio. Lamento, é para poucos, mas a gente deixa vocês conhecerem. E a doutora Rosalba sempre com seus temas bem polêmicos, né? Em novembro do ano passado, o lançamento foi a inveja. E nesse ano, meu Deus, assédio. Só lendo para saber. Com licença, doutora. Vem cá. Olha só o homenageado da Academia Cassiência de Letras, o seu Iriçanga Marques da Cunha. Como eu gostaria que ele estivesse aqui agora para declamar e, mais que isso, para contar um pouquinho dos seus causos para nós. Beto, cadê seus livros? Me leva para eles. Vamos lá. Me conta um pouquinho desse livro aqui. Ontem, você já disse lá na Casa da Cultura. Me fala um pouco assim. Se você tivesse que resumir em dez palavras, mais ou menos dez, né? O que é a marca desse livro? A perseverança, o amor, a busca da felicidade, o não arrependimento, o aprendizado da vida a cada dia que se passa. Então, Vida Vivida é um romance, é uma ficção, é um suspense e tem um final surpreendente. E é uma lição de vida, é um resgate no tempo. Ele ocorre na década de 50 e acaba cinco décadas após, na virada do século. Então, olha só a opção que a segunda-feira do livro traz para você. Valeu a pena deixar o grande amor da sua vida? Meu Deus, só grandes temas. Vida Vivida. E aí, a promessa do Beto é que o final vai te surpreender. Não é isso, Beto? Obrigada. Vamos estar prestigiando aí todo o tempo, tá? Cadê a Dora? Deixa eu ver. Olá, tudo bem? Estamos fazendo uma visita na segunda-feira do livro. Me conta um pouco, além do Janela, onde estão os seus livros? Cadê a biografia do professor Tesson? A Dora Borges é uma escritora cassiense e ela é a responsável, né? Por eternizar a biografia do nosso querido professor Tesson. No ano passado, na primeira-feira do livro, não foi isso, Dora? Ela, então, lançou a biografia do professor Tesson. Eu já li, é emocionante, é maravilhoso. E esse ano, já a segunda-feira do livro, numa promoção já da Academia Cassiense de Letras. E a Dora é a presidente da academia. Dora, o que você está esperando dessa feira, desse momento tão gostoso e informal que vocês prepararam aqui no meio da praça? Eu espero a grande concentração de escritores e amigos para a gente confraternizar, conversar. Porque esse é um momento ímpar. A gente assenta, troca ideias, mostra os livros, as pessoas conhecem outros autores. E é realmente uma delícia ficar aqui conversando com todo mundo, né? E espero a visita de outros cassiense para que também possam conhecer nosso trabalho e que a gente possa, até quanto academia, difundir a nossa literatura. Tem muita coisa bacana aqui para ver. Com certeza. Eu acho que a academia vai ter serviço demais. Porque Cassia é um berço de poetas e escritores, né? Então, para dar conta de zelar de tudo isso, para dar conta de cuidar de toda essa literatura cassiense, olha, vão ter que trabalhar muito, vão ter que promover muitas feiras do livro. Mas olha só, agora eu vou dar um cartazinho para o meu irmão. Vem comigo. Ele também lançou um livro através da Academia de Letras. Eu vou achar. Está aqui. Vou encher a bola do meu irmão um pouquinho. Olha só. Esse é do Dr. Luiz Alberto. Que Dr. Luiz Alberto, que nada. Esse é do Bebeto. No Tempo das Impermanências. É o seu sexto duplex. Ele já lançou outros cinco. Cada um tem dois livros. Então, segundo ele, no Tempo das Impermanências, fala um pouco dessa inconstância da vida, desse momento difícil de fazer escolhas, num período de tantas incertezas. Jéssica, vem cá. Quero falar com você. Me conta uma coisa. Eu te vi lá, né? No lançamento e na posse da academia. Você como postulante. Não é isso? Me conta um pouco. Você é tão jovem ainda. Por que isso? Da onde vem esse prazer e essa vontade de fazer parte de uma academia de letras? Então, Andréa, eu comecei a escrever quando tinha 16 anos. Eu tive um sonho muito estranho. No dia seguinte, eu acordei e senti vontade de colocar aquilo no papel. Então, eu comecei a escrever. Nunca parei, desde então. E aí, eu publiquei um livro, alguns anos atrás, e recebi o convite da academia. Eu me lembro do livro que você publicou e foi um grande sucesso, né? E você tem novos planos? Sim, eu tô trabalhando na terceira edição desse livro, que é a Esquizofrenia de Lorena. E pretendo publicar umas quatro histórias depois dele. Conte conosco pra divulgar seu trabalho. Parabéns, tá bem? Mas olha só, eu vou... O que um ultramaratonista está fazendo na segunda-feira do livro? Ah, é muito simples. Um ultramaratonista também é culto, né? Isso aí. E olha só, não se esqueça que a DTTV vai mostrar a segunda caminhada de Santa Rita. Eu tava com vontade de participar da caminhada. Será que eu dou conta se acha que eu tô muito fora de forma? Não, não, consegue sim. Vai uma ambulância atrás, assim, caso eu não dê conta? Vai sim, vai sim. Vai ser bem organizada, com ambulância, posto de hidratação, água, frutas, né? Então a população de Cássia tá convidada. A distância é dois quilômetros. É uma distância boa pra quem quer iniciar. É justamente que coloquei dois quilômetros justamente pra isso. Vou pensar nisso, mas hoje, vamos parar de falar disso, que hoje é Feira do Livro. Espera um pouquinho que agora nós vamos falar de uma pessoa super incentivadora da arte, da cultura e da literatura. Vem cá. Olha só, viemos visitar a segunda-feira do livro. Ione Olívio Salgado. E ele vai contar um pouquinho pra nós como que ele vê uma Feira do Livro em praça pública, com toda essa informalidade, essa espontaneidade. Primeiro eu quero exaltar, ressaltar, o passo mais importante na cultura de Cássia foi a criação da Academia Cássia de Letras. Esse é um marco decisivo na história da cultura de Cássia. A Feira do Livro complementa esse viés, que é a Academia. Eu quero dar os parabéns a todos que viabilizaram a concretização desse sonho. E fiquei extremamente surpreso. Não sabia que Cássia possui mais de 100 escritores, seja morando aqui, seja morando fora. Fiquei impressionado de saber a nossa raiz cultural. Fiquei muito satisfeito. E muito mais ainda de te ver novamente. Agora de forma oficial. Obrigada. E agora, olha só, vamos mostrar um pouquinho. Cartas aos Amigos. É a primeira obra publicada pelo Cetimio Salerno Miguel. E olha que preciosidade, que saudade. Conversa de botiquim com João Lucas Neto. Saudoso João Lucas Neto. Deixa eu ouvir vocês um pouquinho? Estamos aqui vendo os escritores cassiense, né? Viu quantos? São muitos. Mais de 100. Cássia é um berço de literatura. Que delícia reencontrar você aqui. Tudo bem? Seja bem-vinda a Cássia sempre. Está gostando do que está vendo? Ótimo. Começamos agora e paramos para cumprimentar sempre com as pessoas conhecidas, né? E vamos apreciar aqui os grandes escritores da nossa terra. Cássia. E você? Está gostando? Muito. O ano passado eu já estive aqui. Eu fiquei apaixonada. E esse ano estou aqui de novo. A gente vê que aumenta cada vez mais a exposição dos livros de Cassiências, né? Cássia tem esse fascínio, né? A gente vem um ano e aí a gente quer vir todo ano, não é isso? Nós estamos mostrando um pouquinho desse evento que foi promovido pela Academia Cassiência de Letras que foi lançada nesta última semana, tá bem? Obrigada, gente. É isso. Eu acho que nós ainda vamos voltar por aqui em outro momento. Mas por hoje é só. Música 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 Música